Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vocês não leram errado, é isso mesmo que tá no título, Crackdown 3 tem gráficos mais bonitos do que o Zelda lá do... o último Zelda lançado e o... não o último né, aquele... não sei falar nada daquela porra não, Breath of the Wild, sei lá, aquele Zelda lá, que é nota 97. E... bom, vamos responder com umas idiotices de fanboy cara, vamos lá, vamos pegar esses caras aí, entendeu? Desceu o sarrapo, antes da gente começar, queria deixar um recado rápido, um recadinho rápido aqui pra vocês, que é a questão é a seguinte, vocês acham que vale a pena eu falar sobre esse problema? Porque não, assim, eu vi que muitas pessoas tiveram esse problema, né? Mas não foi a nível de... caraca, tipo assim, acontecer algo brutal, né? Mas afetou várias pessoas, mas eu queria saber a opinião de vocês, meus inscritos, se vocês querem que eu traga e fale sobre o assunto dessa última atualização, a 9.0, que tá aí dando problema em vários PlayStation 4, entendeu? Comenta aí embaixo, sim, eu quero que... que fale sobre o assunto, dê sua opinião, beleza? E eu vou estar trazendo aqui um vídeo amanhã falando sobre isso. Então vamos lá, vamos, sem enrolação, ler essas idiotices aqui, né? A primeira aqui é o seguinte... Ah, e vocês falam que os jogos do Play são obras de arte, mas vira e mexe, você acha bugs nesses jogos. Uma obra de arte não pode ter bugs. Mano, olha só, vamos responder essa aqui com calma, né? Vamos responder com calma aí, vamos lá. Quando a gente diz obra de arte, é quando o jogo é acima da média dentro da sua proposta. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Red Dead, eu não joguei, mas olhando de fora, mesmo sem jogar, ele parece ser um jogo muito acima da média dentro da sua proposta. Um jogo realista, que tenta simular uma física de verdade, uma passagem de tempo bem real, né? Assim como é, por exemplo, The Witcher 3, né? O Shadow of the Colossus, que é um jogo aí que dispensa comentários, é um jogo diferente. É um jogo que não... você não via outro jogo igual o Shadow of the Colossus. Pra época tinha gráficos bonitos, pra época do Play 2, muito diferente. Umas mecânicas de combate ali pra você derrotar os colossus, uns quebra-cabeças, alguns muito interessantes e difíceis de você... Você leva tempo pra descobrir, quem joga a primeira vez leva tempo, se você não olhar nada no YouTube, né? E a história do jogo é incrível. Então, tipo assim, o jogo precisa ter um leve design artístico, gráfico. Diferente não quer dizer que tenha que ser feio, mas que seja bonito. Tem jogos, por exemplo, sei lá, o próprio The Last of Us tem um gráfico muito realista, é muito bonito. Entendeu? O The Last Guardian, por exemplo, ele não tem um gráfico extraordinário, mas a direção artística, ela é bonita. Entendeu? Ela é bonita. Eu não considero ele uma obra de arte, como Shadow of the Colossus, né? E por mais que o jogo, cara, bug, todo jogo tem, não adianta. Você não vai... Pode acontecer de uma pessoa zerar um jogo inteiro e não ter nenhum bug? Pode acontecer. Mas sempre vai ter uma pessoa, de dois milhares ou milhões que jogam o jogo? Sempre vai ter, não existe isso. Entendeu? Porque se você for assim, nenhum jogo pode ser considerado obra de arte. O Zelda Ocarina é cheio de bugs. Só você procurar speedrun aí com bugs, que tem categorias de speedrun. Procura que você vai achar, nego bugando, a torta e direito do Zelda Ocarina. E é uma obra de arte. Não é porque o jogo é cheio de bugs que ele não pode ser considerado uma obra de arte. Ele tem que ser acima da média dentro da sua proposta. Ele tem que ser aquele jogo diferente da plataforma. Então, acho que eu consegui explicar mais ou menos aí. Vamos para a próxima. Essa aqui não é bem uma idiotice. É uma pergunta que o cara fez, que ele fez o seguinte, né? Você acha que o Returnal pode ser considerado um triple A? Mano, olha só. Vendo de fora, eu não joguei o jogo. Mas, vendo de fora, não. Eu não acho que ele pode ser considerado um triple A. Eu vi o pessoal zerando, conheço a história do jogo. É uma história ok. Não tem nada de espetacular na história do Returnal. Gráficos. Que, vamos ser sinceros. O Killzone de 2013 é mais bonito do que o Returnal. É mais bonito do que o Returnal. Falando de um jogo de início de geração do Playstation 4. Então, assim, ele pode ter uma jogabilidade incrível. O pessoal fala que a jogabilidade de saio já não tem como avaliar de fora. Não tem como. Mas, a variedade de inimigos é bem pequena. Para não dizer quase nula. Caras, assim, eu não considero o triple A. Olhando de fora, não dá para considerar o jogo triple A. Então, acredito eu que, na minha opinião, é um jogo que não deve ter tido um orçamento muito grande. Bom, é isso. Não tem muito o que falar do jogo. Mas, na minha opinião, é essa. Eu não acho ele um triple A, não, cara. Vamos para a próxima aqui, que é o seguinte. Essa aqui é um vitimismo que os caras do Xbox sempre fazem. O Xbox só não faz mais sucesso porque a mídia não deixa. Mano, vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês, de que a mídia, ela não deixa o Xbox fazer sucesso. Vocês têm que parar com isso. Tirar isso da cabecinha de vocês, oca. Não é assim. Entendeu? A mídia geralmente vai falar daquilo que traz mais cliques, que traz mais views. Aonde tem mais, nos consoles, aonde você tem mais usuários? Playstation. Playstation. Então, logo ela vai falar. Mesmo sendo uma coisa boba, uma notícia boba, mas ela vai noticiar. Porque as pessoas vão clicar para ver muita gente que tem Playstation. Eu vou dar um exemplo aqui de futebol. Para quem acompanha futebol vai entender o que eu estou falando. Você pega o Flamengo, que tem a maior torcida no Brasil. São quase aí 40 milhões. Flamengo ganhou, sei lá, o Campeonato Brasileiro. Mas vamos botar aqui uma coisinha... Vamos falar assim que o Flamengo quebrou todos os recordes bizarros. Todo de artilharia, gols feitos, gols tomados. Bulo. E o Palmeiras, por exemplo, foi campeão da Libertadores. Sofrendo, capengando. Mas foi. Tipo, diferença de... Vamos botar a diferença de horas. O Flamengo foi campeão de manhã. O Palmeiras jogou à noite e foi campeão. Você acha que a mídia vai falar mais de quem? Por incrível, parece que vai falar mais do Flamengo. Porque vai trazer mais cliques. Simples assim, velho. Não vai deixar de falar do Palmeiras. Mas vai ter muito mais notícias sobre o Flamengo que foi campeão brasileiro. Do que o Palmeiras que foi campeão intercontinental da América. Que é um título mais importante que o Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar mais do Flamengo. Porque tem a maior torcida. Entendeu? Não é porque ela não goste ou porque ela odeie o Xbox. Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês, cara. A próxima aqui da lista, cara, é o seguinte. Crash Team Race é mil vezes melhor do que o Mario Kart. Mano. Saindo aqui, velho. Olha só. Vamos lá. Eu não vou comparar esse Crash e nem esse Mario Kart 8 Deluxe. Porque eu não joguei nenhum dos dois. Mas vamos pegar o Crash lá do Play 1 versus o Mario Kart do Nintendo 64. Que são mais ou menos ali a mesma geração. Cara, o Crash é um jogo muito divertido. Do Play 1 já é muito divertido. Acredito que o remake tenha ficado sensacional. Mas, cara, não dá pra comparar, velho. Não dá pra comparar. O Crash é muito legal. Tem umas mecânicas bacanas. Mas, mano, Mario Kart é outro patamar. Não tem como comparar. É... Mano, é uma das coisas que a Nintendo... Cara, desde o Super Nintendo ali quando lançou o Mario Kart. Eu fiquei de boca aberta. Né? Eu falei, caraca, mano. Que jogo incrível. Eu só queria ficar jogando aquela porra. Eu não tinha Super Nintendo na época. Eu ia na casa do Victor alugar. Alugar não, desculpa. Jogar. E de tanto que eu gostei. Eu ia em Fabiano ao invés de alugar a fita do Mega Drive. Pra eu poder jogar lá. O meu Mega Drive às vezes eu ficava alugando o Super Nintendo com o Mario Kart. Então, tipo assim, cara. É um jogo... Mano, é muito diferente, cara. Mario Kart... Não dá, não. Não dá, não, pai. Desculpa discordar de você, mas acho que você foi muito fanboy do Crash Team Race. Não dá pra comparar, não, cara. E vamos pra última. Que é aquela que vocês viram, né? É aquela que vocês viram no título, cara. Crackdown 3 tem gráficos mais bonitos do que o Zelda. É isso aí, cara. Que você escutou mesmo. Crackdown. Aquele exclusivo fantástico. Tem gráficos muito mais bonitos do que o Zelda. Aquele Zelda 2017 que ganhou o GOT. Não. Não tem. Se você falasse assim, ah, tem texturas. Ah, beleza. Textura, a gente, né... Se você tá comparando aí um videogame de 1 Teraflop, eu acho que é o Nintendo Switch, contra 1.3 do Xbox Fat. Isso se você não pegar o Crackdown rodando no Onyx, que aí tem mais textura ainda. Então, assim, cara, tem textura, beleza. Mas gráficamente, a direção artística do Crackdown, cara, apesar dos dois serem cartoons, mas é muito feio, cara. É sem vida, sem expressão facial os personagens. É horroroso o Crackdown. É ridículo. Beira o ridículo aquilo ali, mano. É patético. Por mais que eu não curta a Nintendo, né, eu acho que o Zelda, os personagens, na hora de ter os diálogos, deveriam ter ali as expressões faciais melhores, na minha opinião, mas não tem. Mas, cara, Zelda tá infinitos bilhões de anos-luz à frente do Crackdown, como se fala nos gráficos. Não dá pra comparar, mesmo sendo um jogo de Nintendo, um aparelho mais fraco, mais graficamente, cara. Não tem como comparar. Então é isso aí, pessoal. Mais uma aí de notícias de fanboy trazida aqui no canal, entendeu? Se você curtiu, deixa aí o teu like gostoso, platinado, estilo dano não grosso. Compartilha o vídeo pra que o máximo de pessoas venham pro canal. Muito obrigado a todo mundo, o canal chegou a 8k. Só tenho a agradecer a vocês. O canal tava crescendo aí devagarzinho, deu uma espichada aí nas últimas duas semanas, eu acho. E vamos continuar aí, vamos continuar crescendo aí pra gente tá trazendo um público mais maneiro, mais legal, entendeu? Pra gente tá sempre trazendo conteúdo, fazendo essa galera rir, ficar nervosa também, que eu sei que tem uns pessoal que fica nervoso comigo, discorda da minha opinião, mas isso é normal. Beleza? Muito obrigado a todo mundo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis. Obrigado. Obrigado.